Isto é técnico, como disse, levar a um incentivo municipal, tudo aquilo que é, então, prestação de serviços não faz sentido, levar à Assembleia Municipal não faz sentido, ele ir à Assembleia Metropolitana, autorização para abrir um concurso para a limpeza do edifício, isto não faz sentido. O que é isso, justamente, que a gente ajuda, o que é isso, 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 que é isso. Sr. Presidente da Câmara, no Porto, hoje, à meia-noite, há pares que vão encerrar em protesto contra a medida das autoridades, e há algum comentário. Para fazer o comentário, tem-se a ver as razões, mas tem a ver com durar. Tem a ver com a questão de acharem que a Câmara, ao ter posto vídeo-utilização nas ruas, quer obrigá-los a fechar às duas horas da manhã, e hoje, em final de protesto, vão estar fechados. Há qualquer coisa que não vá a votar, porque eles vão chegar a quarta manhã, não, não há qualquer ideia que não vá a votar. Nós desconheço. Doutor, eu tenho aqui outra questão relacionada com o 20 de Abril, e, meia-noite das comemorações, os 32 anos, da Revolução, se aparente um comentário seu, que ainda não seja, a ausência dos militares, da Sra. 20 de Abril, e a ausência do Dr. Mário Juárez, e, meia-noite das comemorações, os 32 anos, da Sra. 20 de Abril, e a ausência do Dr. Mário Juárez,